Dicas de Saúde com Dr. Marcelo Sandrinho Hoje aqui mais para cumprimentar toda a nação cristã pela nossa Páscoa, né? Isso é importantíssimo, mas não nos furtaremos de comentar sobre alguma coisa importante quanto o nosso chocolate tão tradicional. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas de antemão a gente acha que a gente deve estar sempre preparado para as coisas da nossa religião mais comum em nosso país. Temos que respeitar todas as tradições, temos que respeitar muito importantemente todos os credos, mas o Brasil é predominantemente cristão e nesse viés, essa semana tem uma semana muito especial. Este final de semana, então, mais especial é sexta-feira santa, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa, uma festa de congratulações e confraternização cristã, aonde as famílias relembram a ressurreição de Jesus Cristo. E nós temos um dever, brincar nesse dia, né? Manter uma tradição que já se estende há muito tempo, a história é longa para se chegar a essa brincadeira dos ovos de Páscoa, ela tem tudo a ver com as crianças principalmente, com a família, e quem gosta de chocolate se farta, Farte-se com cuidado. As pessoas que têm tendência à obesidade, chocolate é uma das coisas mais calóricas que tem. Gorduras em profusão, que são extremamente calóricas, uma grama de gordura nos dá nove calorias, e carboidratos, particularmente a glicose, o açúcar. Obviamente, também tem muitos predicados. Sempre brinco, se você quer dormir bem, come uma casquinha de chocolate antes de deitar. Você vai estar tranquilo, vai ter um sabor incrível, e existem substâncias que fazem a produção de serotonina em nosso cérebro. Nós teremos, então, um sono mais reparador. Agora, tem gente que fica chocólatra, é um vício, né? Não vamos cair no vício. Mas faz parte da tradição, quem não gosta, participe de outra maneira, e nós estaremos aí sempre a colocar as coisas boas da área de nutrição, da área de saúde, para os senhores. Fica aqui a dica. Não se furte a um pequeno chocolate, se você gosta, nessa Páscoa. E que honremos a memória de Jesus Cristo, que se sacrificou por nós, nos trazendo o perdão. Um abraço a todos. Dicas de saúde do Dr. Marcelo Sandrinho. Ficam por aqui. Dicas de saúde com Dr. Marcelo Sandrinho.